Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. E dando continuidade à série de vídeos falando sobre a economia sacramental, nós já vimos os três primeiros sacramentos, batismo, eucaristia e crisma, como também já vimos os sacramentos de cura, unção dos enfermos e confissão. Hoje iniciaremos os sacramentos do serviço e da comunhão, que é matrimônio e ordem. E nesse vídeo nós iremos falar sobre o sacramento do matrimônio. Portanto, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, o sacramento do matrimônio é um sacramento que Jesus, ali em um debate, em uma discussão com os fariseus, Jesus trata sobre ele. Mas o próprio Deus, lá no princípio, em Gênesis, você pode tomar a sua Bíblia, capítulo 2 do Gênesis, versículo 24. Quando Deus ali cria Adão e Eva, e depois de criar Eva, Eva sendo apresentada a Adão, Adão no versículo 23 exclama, Então o homem exclamou, esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Então, aqui é Adão, alegre e feliz, porque uma companheira lhe foi providenciada por Deus. E no versículo 24, Deus diz, Então, o sacramento do matrimônio foi pensado, foi desejado por Deus, lá no início da criação. E Deus disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Meus amados irmãos, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 16, 5, 9, ao 16, 65, fala sobre o sacramento do matrimônio. Ele diz assim, Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 25. E ele diz, É grande este mistério, refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. Versículo 32. Então, o sacramento do matrimônio, a união matrimonial, é equiparada, aqui nós podemos dizer, essa comparação, não que esteja no mesmo nível, mas o Senhor dá ao matrimônio uma dignidade semelhante à união dele com a sua esposa, que é a igreja. E aqui é uma questão de âmbito espiritual. Ele diz, Assim como Cristo amou a igreja e deu a vida pela igreja, o esposo deve amar a sua esposa e dar a vida por ela. E depois, o catecismo continua dizendo, O pacto matrimonial pelo qual um homem e uma mulher constituem entre si uma íntima comunidade de vida e de amor, foi fundado e dotado de suas leis próprias pelo Criador. Por sua natureza é ordenado ao bem dos conges, como também a geração e educação dos filhos entre os batizados. Foi ele elevado por Cristo, Senhor, à dignidade de sacramento. Então, a união conjugal, a união conjugal que Deus tinha ali declarado, e diz ele, O que Deus uniu o homem não separa, por Jesus foi equiparada e elevada à dignidade de sacramento. Assim como os demais sacramentos são instituídos por Deus na pessoa do Cristo e são sinal visível e eficaz da graça de Deus na nossa vida, na vida de quem recebe os sacramentos, o sacramento do matrimônio também foi elevado a essa mesma condição. E isso está no cano 1055 do Código de Direito Canônico da Igreja, onde se diz que o sacramento, ou melhor, a união conjugal dos conges é dignificada e elevada a sacramento. Continua o catecismo dizendo, O sacramento do matrimônio significa a união de Cristo com a Igreja, Concede aos esposos a graça de amarem-se com o mesmo amor com que Cristo amou sua Igreja. A graça do sacramento leva à perfeição o amor humano dos esposos, consolida a sua unidade indissolúvel e os santifica no caminho da vida eterna. Então veja, a graça de Deus que age por meio do sacramento do matrimônio, capacita os esposos, capacita os conges a amar-se mutuamente como Cristo amou a Igreja. Então veja, o sacramento do matrimônio não é algo meramente humano, não é assim simplesmente o homem deseja, quer e casa-se pronto e acabou-se, não. Se não for dentro de uma união matrimonial espiritual, dificilmente, não é impossível, mas dificilmente esse casal conseguirá se amar da maneira mais profunda se tratando daquilo que é graça de Deus e sacramento. Ele diz que essa união é indissolúvel, ou seja, se um casal contrai matrimônio de livre e espontânea vontade, sem estarem sendo coagidos, ou seja, por alguém ou pela sua consciência, esse matrimônio, sendo ele consumado pelo ato conjugal, o ato sexual validamente realizado, ninguém pode separar esse casal. Esse sacramento é indissolúvel. E sendo indissolúvel, ou seja, é algo que não se dissolve. Por isso, no capítulo 19 de São Mateus, Evangelho de São Mateus 19, você vai dar uma lida ali, os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram a Jesus qual era a posição do homem para com a sua esposa. porque Moisés, lá no Israel antigo, Moisés permitiu que o esposo desse carta de divórcio à sua esposa. E eles perguntaram o que é o sacramento do matrimônio? Jesus ali deixa claro naquele texto de Mateus 19 que o sacramento do matrimônio é, de fato, um sacramento e ele é indissolúvel. Nada pode separar um sacramento do matrimônio. Nada pode separar um casal, melhor dizendo, um sacramento do matrimônio. Ele chega a dizer que a única coisa que vai ser permitido à igreja reconhecer nulo, reconhecer nulo, não é anular o que era validamente realizado, mas é reconhecer nulo, ou seja, reconhecer que algo que aparentemente era e tinha sido fato não tinha acontecido verdadeiramente por N motivo. Então, Jesus diz lá que a única coisa que pode separar um casal é se aquele casamento foi contraído de maneira inválida, de maneira incorreta. E por esse motivo é reconhecido como nulo. São eles motivos que podem causar o reconhecimento da nulidade de um matrimônio que foi realizado de maneira incorreta. Continuando, diz, Ou seja, o sacramento do matrimônio para não ser reconhecido nulo, ser reconhecido válido, ele tem que ser baseado no consentimento, ou seja, ambos, o homem e a mulher, os esposos, os noivos, melhor dizendo, desejam livremente se entregar em matrimônio um ao outro. Consentimento dos contraintes, isto é, a vontade de doar-se mutuamente e definitivamente para viver uma aliança de amor fiel e fecunda. Como o matrimônio estabelece os conges num estado público de vida na igreja, convém que sua celebração seja pública no quadro de uma celebração litúrgica diante do sacerdote, ou de testemunhas qualificadas da igreja. das testemunhas e da assembleia dos fiéis. Então vejam, um matrimônio sendo licitamente celebrado com a livre vontade dos noivos, eles têm o livre consentimento, eles desejam fazer isso livremente, e eles fazem. Então é isso que Jesus está dizendo lá em Mateus 19, se o casal fizeram tudo como a igreja exige, livre vontade, desejo de viver fielmente até que a morte os separe, e também estejam abertos à fecundidade, ou seja, a gerar filhos e educar esses filhos. Jesus disse que se tudo isso for realizado desta maneira, nada pode separar aquilo que Deus uniu. Aí os fariseus disseram, e por que Moisés permitiu a carta de divórcio? Aí Jesus vai e diz, Moisés permitiu a carta de divórcio por conta da dureza do coração do homem. Ou seja, o homem, por não estar aberto ao perdão, era mais lícito dar a carta de divórcio e despejar a mulher, Moisés assim o permitiu, entre os males, o menor, ou seja, dar a carta de divórcio e deixar a mulher ir embora, ou levar aquela mulher a júri e apedrejá-la, matá-la. Então, a igreja hoje permite a separação dos conges naquilo que é o âmbito social. Se os dois não conseguem mais viver dentro da mesma casa, a igreja reconhece e até, em alguns casos, aconselha a separação. A separação social, a separação da convivência ali social. Não é que essa separação vai desfazer, ou seja, vai dissolver aquela união que é indissolúvel do matrimônio. Então, se separa os corpos, mas essas pessoas continuam casadas até que a morte de um dos dois o separem. Então, Jesus diz, no princípio, ou seja, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, quando ele diz, Ora, aquilo que Deus uniu, o homem não separa, Jesus está dizendo que, por motivo de falta de perdão, Moisés permitiu que os casais pudessem viver separados um do outro. Não é que o casamento foi desfeito, mas separado um do outro. E por esse motivo, a igreja hoje também permite, em alguns casos, isso. Porque, se não do contrário, meus irmãos, a igreja, ao invés de celebrar o sacramento do matrimônio e as graças que foi dada ao casal por meio desse sacramento, a igreja teria que ir celebrar exéquias, ou seja, a encomendação de corpo. Porque um mataria o outro. E por isso, a igreja abre uma exceção para que os casais possam separar-se, socialmente falando, os corpos, não dissolver o sacramento do matrimônio. A unidade e a indissolubilidade e a abertura à fecundidade são essenciais ao matrimônio. A poligamia é incompatível com a unidade do matrimônio. Ou seja, o que é poligamia? Uma pessoa que quer casar com várias pessoas. E hoje, recebeu um nome mais sofisticado, mas porém, o que é poligamia? Que é conhecido como poliamor. A pessoa pode se relacionar com várias pessoas. E até mesmo sem contrair o matrimônio. Pior ainda, viver na fornicação com várias pessoas e classifica isso como poliamor. O divórcio separa o que Deus uniu. A recusa da fecundidade desvia a vida conjugal de seu dom mais excelente. Aplore. Então veja, o divórcio separa o que Deus uniu. Aqui não é dissolvendo o sacramento. O sacramento é indissolúvel. Pode se separar na igreja. Pode ir também lá pedir o divórcio no casamento civil, mas continua casado. Agora, a separação, o divórcio, separa o que Deus uniu. Ou seja, aquilo que aconteceu lá no princípio quando Deus disse o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá com a sua esposa e os dois serão uma só carne. Então, uma só carne e eles vão separar. A carne separa. Mas aquilo que é no âmbito espiritual é indissolúvel. Ele diz que a recusa à fecundidade, ou seja, recusar de livre e espontânea vontade não gerar filhos, isto é, contrário à natureza do matrimônio. E contrário a um dom excelente que é o dom da plória, ou seja, o dom de gerar filhos. E ele conclui dizendo o novo casamento dos divorciados ainda em vida do legítimo conge contraria o designio e a lei de Deus que Cristo nos ensinou. Eles não estão separados da igreja, mas não têm acesso à comunhão eucarística. Levarão vida cristã, principalmente educando seus filhos na fé. Então veja, eu vou repetir isso aqui porque é importante. O novo casamento, olha, o novo casamento dos divorciados ainda em vida do legítimo conge contraria o designio e a lei de Deus que Cristo nos ensinou. Então vejam só, Jesus diz que Mateus 19 que quando um casal se separa que tenha sido celebrado o sacramento do matrimônio validamente e se une a outra pessoa eles estão cometendo adutério contra a primíria. E por esse motivo a igreja diz que eles estão separados da igreja, ou seja, eles não estão em comunhão com a igreja, mas não tem acesso. Eles não estão separados da igreja, melhor dizendo, eles não estão separados da igreja, eles podem viver na igreja, eles podem até trabalhar na igreja, mas não têm acesso à comunhão eucarística. Levarão vida cristã, principalmente educando seus filhos na fé. Então, um casal em segunda união não está separado da igreja, a igreja não exclui esse casal, mas porém eles estão em um pecado que os proíbe a comunhão eucarística. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, depois você lê todo o capítulo 7 de 1 Coríntios, você vai ver Paulo dando instruções sobre o sacramento do matrimônio. E ele diz que se um homem ou uma mulher que era ali casal, um dos dois venha falecer, ele diz que o que está vivo ficou livre, ou seja, ele foi separado, a morte separa, a morte separa o casal e ali ele está livre para casar com quem ele desejar, contanto que seja no Senhor, ou seja, contanto que seja para contrair outro matrimônio. Se uma viúva licitamente, seu esposo morreu, ou vice-versa, deseja começar a ter uma vida amorosa com outra pessoa, mas não quer mais casar na igreja, casa apenas no civil, essa pessoa estará vivendo em pecado, porque o casamento civil mediante a igreja é a mesma coisa que nada, não é sacramento. Isso precisa ficar bem claro, a igreja reconhece pela necessidade de um como o outro estar protegido pela lei para não serem despejados de mão abanando desta relação, mas não é considerado pela igreja matrimônio. É uma união estável, é uma união que dá direitos civis àquela pessoa, mas não é matrimônio. Portanto, meus amados irmãos, teria muitas outras coisas para falar sobre o sacramento do matrimônio, mas aí o vídeo ficaria muito longo, mas o mais importante é sabermos daquilo que é o principal, o que Deus uniu, o homem não separa. Fidelidade matrimonial, façamos o possível para viver isso, o desejo de gerar filhos e receber esses filhos de bom grado e educar esses filhos na fé. Fazendo isto e dando a vida para fazer isso e principalmente levar o esposo ou a esposa para o céu, nós estaremos fazendo aquilo que Cristo disse quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que o amor dos cônjuges é semelhante ao amor de Cristo pela igreja quando nós fazemos aquilo que o sacramento do matrimônio nos pede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Se você gostou desse vídeo dá uma curtida aí, compartilha também os vídeos, se inscreva no canal para ajudar a divulgação desse canal e não se esqueça quando se inscrever de acionar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão principalmente o último da série que nós iremos falar sobre o sacramento da ordem. Um grande abraço Deus abençoe.